Música Muito bem vindos, esse é o melhor programa onde você fica muito bem informado do que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também! Sim, sim! Começando já agradecendo os nossos apoiadores, o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, também a Conquiste Flores, para você presentear aquela pessoa que você tanto ama, conte com a Conquiste Flores. E também a Farmácia Prata 1, que agora faz parte da rede big e forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Conte sempre com a Farmácia Prata 1! Aqui, já de início, vamos mandar, chegando com o pé na porta, né? Mandando para vocês a programação das atividades culturais que estão rolando na cidade. Roda a vinheta! Música Legal! Olha só, a Estação Cultural, como sempre, Fundação Home, promovendo oficinas maravilhosas, onde você pode, além de aprender algo novo, isso pode contribuir muito com a renda, uma renda extra na sua casa, né? Para você aí começar a ganhar dinheiro de forma tranquila e também se divertindo muito. Tem uma oficina para você se inscrever, como essa que eu falei, né? Que é a oficina Reduza, Reduque e Redecore com latas. Onde você, até então, tem na sua casa aí latas, seja de mescal, chocolate, cerveja, refrigerante, que você não usaria, seria descartado, né? Você pode transformar ela em diversos adornos, decorações, redecorar a sua casa, vira um porta-caneta, vira um porta-lápis de cor, vira um caneca. Enfim, dá para você renovar aí a decoração da sua casa com que você, até então, iria jogar fora, tá? Para você participar desta oficina, que tem vaga limitada, né? As vagas são limitadas. Você deve se inscrever no link que está disponível aqui na descrição desse vídeo no Facebook. Então, está assistindo a gente, acabou de assistir, acabou o programa. Vai na descrição desse vídeo e clica lá para você fazer a sua inscrição, tá? Para essa oficina da Estação Cultural, que acontece na Estação Cultural da Fundação Rom. Bom, beleza? Legal! Mariana Franco com a gente! Boa tarde, boa tarde, Mariana! Mariana curtindo a gente. As mensagens vão chegando, né? E você já vai tendo elas na sua tela aí. Tá bom? E eu vou lendo aqui também, repercutindo com certeza. Bom, o que você pode também fazer para ficar muito bem informado, além de assistir o Boletim Cultural ao vivo, é você seguir o Boletim Cultural no Instagram. Arroba Boletim Cultural. Vai lá, segue o Boletim Cultural no Instagram e você também participa de sorteios lá no Instagram do Boletim Cultural. Beleza? Mais uma atividade cultural acontecendo, que é o Tivoli Shopping, ele está promovendo uma exposição que se chama O Design do Corpo Feminino no Século XXI. E essa exposição, ela está disponível na área de expansão do Tivoli Shopping, próximo ali ao Café Romeira, a Calunga, né? Aí você está vendo as imagens. A exposição mostra a evolução da vestimenta feminina, da moda feminina no século XXI, do quanto ela evoluiu, do quão a moda feminina foi moldada para valorizar o corpo da mulher, muitas vezes até para chamar a atenção da sociedade, né? E que essa moda, ela é fomentada pelo lado masculino, né? Então, é muito interessante essa exposição que você pode acompanhar todos os dias na área de expansão do Tivoli Shopping. Mas aos sábados, entre 4 da tarde e 5 da tarde, você tem essa exposição mais de forma guiada. A consultora e historiadora de moda, a Maria Alice Chimenez, ela mostra um pouco mais, ela dá informações, conta um pouco da história dessa vestimenta para vocês, aos sábados, das 4 às 5 horas da tarde, tá bom? Outra atividade cultural acontecendo no Tivoli Shopping, nós falamos na semana passada e ela continua, que é a caça ao tesouro pirata. E essa atividade é voltada para o seu pequeno, para o seu filho, filha, sobrinho, sobrinha, e que você pode participar também, né? Porque o pequeno tem que ter um smartphone, ele vai chegar no tópico, também na área de expansão também, e são vários tótens espalhados pelo Tivoli Shopping. Então, o início de tudo é na área de expansão, você vai colocar, mirar a tela do smartphone para o que é e-code, e você vai participando ali, desvendando mistérios, charadas, e assim vai construindo um cenário de caça ao tesouro pirata. Legal? Então, essas as informações e atividades culturais que estão rolando aqui em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Vamos sortear um ingresso hoje? O sorteio do ingresso fica para a semana que vem, né? O sorteio fica no Instagram. Então, se você não segue ainda o Instagram do Boletim Cultural, vai lá, arroba o Boletim Cultural no Instagram para você seguir, não só seguir para as partes dos sorteios, mas também ficar ligadinho do que está acontecendo na agenda cultural da semana, tá? Tanto em Santa Bárbara, Conta Americana e toda a nossa região. Agora é hora de falarmos de música. E música, né? Música é alimento para a alma, já dizia o nosso grande amigo Josué Silva. Alimento para a alma. Então, roda a vinheta! E sabe quem vai estar num barzinho muito gostoso, né? Onde você pode curtir uma pizza, curtir um shopping ao lado da família, dos amigos, num lugar super agradável? Euzinho vou estar tocando e cantando Marcos Estevam no Pizza Company nesta quinta-feira, dia 22 de julho, a partir das 7 horas da noite, que fica na rua, o Pizza Company, na rua Panamá, 260, em Americana. Muita MPB, pop rock, reggae e por aí vai. Já no Domingão você pode curtir um outro barzinho também muito gostoso, muito bom, delicioso, que é a Casa Beer, que fica na Avenida Brasil, em Americana. E quem vai estar lá é o Marrone, porque todo domingo tem Boteco do Marrone, na Casa Beer, que fica na Avenida Brasil, número 368, no bairro Santo Antônio, em Americana. É outro lugar maravilhoso para você curtir com a família ou com os amigos, tá bom? Na hora de você comprar o seu medicamento, seja de uso contínuo ou não, né? Para o dia a dia, ou o médico passou uma receita, não importa a natureza desse medicamento, é importante você sim contar com uma farmácia de credibilidade, que trabalhe com seriedade no mercado. E essa farmácia, que nós sempre falamos aqui, é a Farmácia Prata 1, que agora faz parte da rede Big Forte de farmácias. Big no atendimento e forte nos preços baixos. A Farmácia Prata 1, Big Forte, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bairra do Oeste. Aí tem o WhatsApp na sua tela para você adquirir o seu medicamento, que eles entregam para você, tem uma taxinha de entrega que você pode também consultar através do WhatsApp na Farmácia Prata 1, que agora faz parte da rede Big Forte de farmácias. E também, aquele toque especial, se você está em maus lençóis com a sua gata ou com o seu gato, é importante você garantir um presente de primeira. E esse presente você pode encontrar na Conquiste Flores. Flores, cestas de café da manhã, cestas de chocolate, tudo isso e muito mais você encontra na Conquiste Flores. Mas Marcão, todo dia, toda vez você fala de presentes, né? Eu quero flores para cultivar na minha casa. Sim, você pode, então, se presentear com orquídeas de diversas espécies. Não só orquídeas, rosas, azaleias, tudo isso você encontra na Conquiste Flores, que fica na rua 15 de novembro, número 1570, em Santa Bárbara do Oeste. O telefone aí também na sua tela para você consultar a Conquiste Flores. Maravilha! Gente, tem, tem, claro, aquela programação, né? Para você que prefere algo mais tranquilo, sem precisar sair de casa, a leitura, por exemplo, é um exemplo disso. Então, vem agora, dicas de leitura. Roda a vinheta! Muito bem! Então, como sempre, separamos dois livros para indicação. São os dois livros que estão em alta na Amazon.com.br e você pode adquirir tanto o livro físico quanto a versão digital, o e-book. O primeiro deles chama-se Joyland. Para você que gosta de histórias de suspense, esse é um ótimo livro. Esse foi a indicação, esse livro foi uma indicação da Ana Clara Franco da Silva, que é apaixonada pelos livros de Stephen King, e conta a história de uma garota que foi assassinada em um parque, e aí um dos zeladores, um garoto que trabalha no parque, depois de muito tempo do assassinato, ele vai trabalhar no parque, e ele acaba tendo contato com alguns mistérios que rondam esse acontecimento trágico, assassinado. E são histórias surpreendentes e assustadoras também. Então, Joyland, o livro de Stephen King. Já o segundo livro, é um livro que eu também gosto bastante, chama-se Mindset, a nova psicologia do sucesso. Esse é um livro para você que sofre, de repente, com traumas do passado, um amor não correspondido, ou uma educação infantil que você teve muito reprimida, muitos nãos, né? Isso certamente desencadeou, e pode desencadear sempre, baixa estima ou alguns travamentos que você pode destravá-los, com esse livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Trata-se, então, de ferramentas que vão guiar você até o sucesso, tanto no lado pessoal, quanto no lado profissional, tá bom? Você pode adquirir esses livros no Amazon.com.br, tanto em versão física, né? Para você pegar, palpar, cheirar, virar nas páginas, que é a versão que eu mais gosto, ou você pode também adquiri-los na maneira digital, né? O e-book, tá bom? Legalzão! Pessoal, e para você que é o frio, né? Que acaba um pouquinho com a nossa... a viscosidade da nossa pele, deixa a pele um pouco mais ressecada, o Eudson vem aí, então, para trazer uma ótima dica para a gente no que fazer com a nossa beleza, né? Que sofre ou é com o sol, ou é com o tempo frio, ou é com a poeira em casa. Fala, Eudson! Fala para a gente! Qual é o seu recado? Manchas do sol, manchas da gravidez, aquela mancha senil que vem na melhor idade, eu quero apresentar para você o mais completo creme no combate às manchas, rugas e marcas de expressão do mercado, chama-se Creme Risotex. São mais de 50 anos de tradição e agora contando com a nanovitamina C, que é uma tecnologia especial de clareamento da pele, que vai eliminando as manchas de forma natural, sem deixar sua pele vermelha, sem irritar, sem sensibilizar sua pele, mas olha, vai fazer toda a diferença no seu cartão de visita. Anota o telefone 0800 942 0455 0800 942 0455 Aqui, você assistindo no Boletim Cultural, você tem de presente colágeno hidrolisado mais a cápsula de vitamina C para deixar sua pele bonita, linda, maravilhosa. Vamos mudar essa pele? Olá, eu quero fazer um convite a você! Que tal dar um primeiro passo que pode transformar a sua vida? Vem fazer o ensino superior. Nunca foi tão acessível cursar uma faculdade. E a alegria de levar esse sonho até o fim, só quem passou e chegou até lá sabe como é. Além dos cursos tradicionais, temos um conjunto de outros cursos novos, que vão ao encontro das necessidades do mercado atual. Vem nos visitar, conhecer a nossa estrutura e tudo o que podemos lhe oferecer. Agarre as oportunidades. Aposte mais em você! Agora, aquela hora em que você pode, além de curtir a agenda cultural, também comer pipoca, dar muitos beijos e abraços ou comer um chocolate. É a hora do cinema! Roda a vinheta! Legal! Nas telas de Santa Bárbara do Oeste, no MovieCon do Tivoli Shopping e também do Multiplex Santa Bárbara, nós trazemos para vocês a programação. Segue só! Em cartaz nos cinemas de Santa Bárbara do Oeste, Velozes e Furiosos 9. Também em cartaz, o filme da personagem da Marvel, Viúva Negra. Ah, tem o filme de animação para agradar toda a família. Os Crudes 2, Uma Nova Era. Também em cartaz, Space Jam, Um Novo Legado. Na programação do MovieCon no Tivoli Shopping, tem Um Lugar Silencioso, que é um filme de suspense. Legal! Essa é a programação, então, do cinema de Santa Bárbara, do MovieCon no Tivoli Shopping e também do Multiplex Santa Bárbara, que vai até amanhã, quarta-feira, dia 21 de julho. Belezinha? Pessoal, então essas foram as informações, a agenda cultural desta semana. Mais informações de agendas culturais, você encontra no Instagram do Boletim Cultural, arroba Boletim Cultural. Te espero lá, te espero aqui na semana que vem. Um forte abraço, valeu e... Tchau! Tchau!